Fala Zé! Você tá filmando? Ei câmera! Você conhece Nardel Câmera? Ele está filmando. Você não pode ir no Facebook. Mas no Whatsapp né? Aí fica bonito pra lá. Fica só bonito né? Imagina você postando meu lá. Me tira chapéu se virar. Fala Fala Zé! Fala Zé! Fala Zé! Fala que calo! Fala Bonito inclusive! Fala Bonito já nasci né? Fala... Fala Zé! Fala Zé! Esse jeito ela vai trabalhar com a Fala. É Tão limpo que eu tô ficando. Fala Zé! Pegou Lisóbio! Fala Zé! É chato, cara, cara. Yo, we just, yeah, esgrave de uma caminhada sapo, no?